Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Douglas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês novamente informações referentes ao Banco BRB, é isso mesmo, vamos falar novamente sobre o Banco BRB, eu trago para vocês aí algo muito bacana que está acontecendo no Banco BRB, eu tenho certeza que você precisa estar sabendo desta informação, tá bom? Então peço para você que tenha paciência, fique até o final, acompanhe o vídeo para você saber e entender um pouco mais e assim também tirar as suas conclusões, fechado? Mas antes meus amigos, de eu passar para vocês aí todas as informações referentes ao Banco BRB, peço para você que não se esqueça, tá? deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? E aqui na descrição, na parte de baixo, deixei para você convites, indicações de cartões e de empréstimos, você pode solicitar através dos nossos convites, fechado? Agora sim meus amigos, sem mais delongas, vamos falar sobre o Banco BRB, olha só o que está acontecendo, é legal que você saiba também desta informação. Meus amigos, olha só, para quem acompanhou o canal, sabe que na semana passada, eu acho que foi na semana passada, eu trouxe um vídeo para vocês dizendo que o Banco BRB está liberando cheque especial e empréstimo pessoal sem notificar, sem nada, muitos clientes estão recebendo essas oportunidades através do aplicativo. Isso lá na conta do BRB do Flamengo. Por aí meus amigos, ano passado, se eu não me engano, ano passado o Banco BRB, nessas épocas assim agora de final de ano, eles começaram a liberar limite para vários clientes, principalmente lá no aplicativo do BRB Mobile, tá? Aplicativo BRB Mobile. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai chegar lá no BRB Mobile, caso você nunca tenha acessado a sua conta, pode ser a conta normal do BRB ou a conta do Flamengo, independente. Através do BRB Mobile você consegue estar acessando, tá? Você vai colocar lá os dados da sua conta, seu nome, tudo certinho e vai tentar acessar a sua conta. Logo depois, vai aparecer para você algumas opções para você verificar as linhas de crédito que estão disponíveis para você. Muitos estão entrando no seu aplicativo do BRB Mobile e estão se deparando com limites extraordinários. Lógico, esses limites aqui que eu vou mostrar para vocês, muitos não vão conseguir contratar, tá? Até porque você tem que ir na agência e comprovar, tá? E comprovar renda, tudo isso. Então assim, já fica bem complicado você conseguir comprovar para ter um limite liberado desta forma. Porém, muitos que estão acessando o aplicativo, né? Estão tendo também limites medianos, limites comuns, tá? E estão conseguindo contratar cartão, empréstimo, cheque especial, tudo através do BRB Mobile e também consultando, né? As linhas de crédito disponíveis. Olha só que legal, vou mostrar para vocês um aqui. Nesse caso, o cliente recebeu aqui uma proposta dessa forma. Você possui um crédito de R$512.396,10, tá? Lógico, ele vai ter que clicar aqui na opção ver linhas de crédito. Essas linhas de crédito vão estar pulverizadas em cartão de crédito, em empréstimo, em cheque especial. Não é só uma linha de crédito, tá? Vocês podem ver aqui ver linhas de crédito. Pode ser que ele consiga contratar, são R$512.000, né? Mas a maioria que tem esses limites, assim, extraordinários, tem que ir lá na agência verificar a possibilidade, comprovar renda, levar documento, tudo, e é bem difícil, tá? Aqui vocês podem ver também, agora já aparece aqui alguns outros limites aqui, mais ou menos normais, né? O nosso amigo Gilberto Vitória, lá do canal Gilberto Vitória, ele postou lá no grupo e eu trouxe para vocês aqui. Olha só que legal que para ele está disponível. Você possui um crédito de R$58.100,00. Consulte as condições. Logo quando ele clicou na opção ver linhas de crédito, aparece aqui o que eu disse para vocês. Os limites estão pulverizados em várias linhas de crédito. Olha só, crédito disponíveis, limite de crédito para a contratação no BRB Mobile. Então, aqui ele tem R$3.000,00 de cheque especial. Ele tem mais crédito pessoal de R$25.000,00 e mais R$30.000,00 no cartão de crédito, né? Então, assim, muito, muito bacana, tá? O BRB está se tornando aí uma das melhores contas para liberação de crédito, tá? Eu estou vendo aqui ótimas linhas de crédito, vários clientes comentando e conseguindo aí tanto o cartão Ducks, que é um cartão espetacular, com bom limite inicial, cartão BRB, Flamengo Platinum, né? Entre outros, tá bom? Então, assim, está muito bacana o banco BRB. Aqui vocês podem ver também, ó, tem um cliente que recebeu uma proposta de cartão de crédito aqui bem simples, mas recebeu. Vocês podem ver aqui, ó, dois cartões, tanto o cartão Visa Nacional quanto o Visa Nacional, porém, esse cartão aqui, o preto, né? Os dois com limite de R$300,00 também, através do BRB Card. Você também pode entrar no BRB Card ou BRB Mobile e verificar para você as linhas de crédito que estão disponíveis. Aqui, meus amigos, já é algo, assim, fora da curva, né? Também é uma conta, se eu não me engano, uma conta segmentada aqui do Banco BRB. Mas aparece assim, você possui um crédito de R$5.333.620,73, tá? Então, assim, no caso, esse cliente aqui, ele não mencionou, não mostrou as linhas de crédito e onde está pulverizado esse valor. Mas o que dá para perceber aqui é que deve ser um cartão Dux, algo desse tipo, tá? E aqui, algo espetacular, R$5.333.620,73, tá bom? Aqui, meus amigos, o nosso amigo Adriano também recebeu um crédito aí disponível no cartão. Vocês podem ver aqui também através do aplicativo BRB Mobile. Às vezes, é igual está escrito aqui, ó, a contratação disponível na agência, tá? Então, assim, pode ser que mesmo aparecendo para você, você vai ter que ter uma agência próxima da sua residência do BRB e assim conseguir desbloquear esse crédito. Mas aqui aparece R$1.800,00 para o nosso amigo Adriano. Aqui vocês podem ver o limite do cartão de crédito, então R$1.800,00 liberado através do BRB Mobile, tá bom? Então, vai lá no seu aplicativo do BRB Mobile, baixa o aplicativo, acessa, dá uma olhada e verifica se para você está disponível alguma linha de crédito. Pode ser que apareça para você a opção de você estar contratando numa agência. Dependendo do valor, vale muito a pena, tá? Dá uma verificada aí onde tem uma agência próxima do BRB na sua cidade, algo desse tipo e assim, quem sabe, você pode estar contratando esse limite aí no seu cartão, do cheque especial, de empréstimo e pode estar te ajudando também ainda nesse final de ano, tá bom? Para você que mora em Brasília, aí você tem a faca e o queijo na mão, né? Tem várias agências aí do Banco BRB de Brasília, eu não tenho certeza se é só em Brasília que tem as agências do Banco BRB, não tenho essa certeza, mas vou deixar para vocês aqui na descrição, aqui um comentário para você entender se tem ou não, tá bom? Fora de Brasília. Mas para você que está em Brasília, você tem ali tranquilidade, tá bom? Você tem tranquilidade para estar contratando esse cheque especial, esse empréstimo, porque tem várias agências espalhadas através de Brasília, fechado? Pessoal, amigos, agora eu peço para você que comente no canal o que você acha, né? Dessas linhas de crédito para você aparecer alguma coisa ou não, né? Você entrou no seu BRB Mobile, estava disponível alguma coisa, conseguiu contratar ou não? Eu peço para você que comente aqui no canal, tá bom? Relate aqui para nós, é muito importante a sua participação e com certeza o seu relato vai servir também como um exemplo para outros inscritos aqui do canal, ok? Pessoal, amigos, vou ficando por aqui, não se esqueça, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você se manter sempre bem informado. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho